E aí, buzineiro! Beleza? Mais um Fusca colando aqui na sua buzina pra dar aquele talento, hein? Olha que carro bacana, todo invocado. Perguntei pro dono se ele usa, ele falou É lógico, meu irmão! Não é enfeite, não, ó! Vamos lá, buzineiro! Toca aí! E ainda tem uma sirene que é pra tirar a onda, né, meu? É isso aí, galera! Vem pra sua buzina, vem! Tchau, tchau, tchau!